Nessa academia, no Vale das Pedrinhas, em Salvador, as crianças se reúnem não só para jogar. No ritmo do berimbau, Faísca dá o toque de uma nova vida. Faísca, como é que nasceu isso de trabalhar com criança? Bom, isso daí, você sabe que, assim, nem eu tenho palavras assim para te explicar, né? Isso é uma coisa interna, minha mesmo, uma coisa profunda minha. Acho que é pelo próprio problema social que eu vejo, né? E eu me interesso muito para as crianças e pelas comunidades também. A criança mostra simplicidade, não mostra vaidade. O poder da salvação protege também outras crianças. O Pelourinho, o centro da história, abriga o capoeirê. Uma ideia que faz da capoeira a garantia de um presente e de um futuro. Independente de idade, de classe social, a capoeira de honora, ela te dá essa condição de você educar o ser humano. De você ajudar ele a gostar mais de estudar, a respeitar mais seu pai e sua mãe dentro de casa, a ser amigo, a ter relação, né? Professor, aluno, aluno, mestre. Relação na vida como um todo, a saber como chegar nos lugares, como que tem que agir. Você viu que a maioria deles tem dificuldade até mesmo de se expressar, de falar. E capoeira nos dá também essa condição. Mestre Nenel é um príncipe, filho de um rei da capoeira. O olhar nobre e grave preserva uma dinastia. Que lembranças que você tem do mestre Bimba? Na verdade, não é nem lembrança, né? Porque a gente não tem como esquecer. Afinal de contas, foi o homem que me fez, né? Me fez como homem, me fez como pessoa, me deu caráter, me deu toda a riqueza que eu tenho hoje, vinda dele. No começo do século XX, quando o mestre Bimba se iniciou na arte da capoeira, ela ainda era proibida, como no tempo dos escravos. Chegou mesmo a ser considerada crime durante 40 anos, de 1890 a 1930. No Largo da Carioca, você vai ver na Bela Epoca, até os anos 50, do século XX, até os anos 50, a gente vai ver a chamada Pernada Carioca, que é a roda de capoeira e é o jogo de rasteira. Mas aí, quando o policial abordava, já que a capoeira, nessa época, com a República, ela é criminalizada, ela se torna crime no Código Penal do Império, né? Não havia isso antes, eles disseram que não era capoeira, que era a Pernada, que era uma forma de afastar a repressão. Não, isso aqui é Pernada, não é capoeira, é Pernada. Então, não está no Código Penal da Pernada, está a capoeira. Então, aí, a Pernada Carioca, ela nasce como uma capoeira, digamos assim, camuflada. A palavra capoeira era um risco de vida, sobrevivia no fio da navalha, mas era também uma palavra teimosa, que insistia em se perpetuar nas esquinas e nas sombras. Foi Mestre Bimba quem deu o pulo do gato para cima dos inimigos da capoeira. Bimba só tinha uma coisa na cabeça. Ele foi o criador da duca regional e ele era o núcleo do folclore da Bahia durante a vida. Ele muitas vezes me disse, eu sou o folclore da Bahia. Quanto ao resto, não interessava a ele. Só interessava a Bimba uma única coisa regional. A filha querida dele, o sonho dele, a alma dele, o coração dele, a vida dele. Como nasceu a regional? A regional nasceu do modo semelhante ao modo que nasceu a capoeira. Pela união de raças e de culturas. A capoeira nasce na Bahia pela união da cultura africana, representada pelo ritmo e geixá e a língua iorubana, associadas à presença do berimbau, que é um instrumento banto. Então a capoeira nasce com o signo de integração, de parceria, de união. E mais uma vez, a regional também é fruta de uma união. É o casamento de um estudante cearense, cultura cearense, tipicamente portuguesa, com um preto baiano, tipicamente africano. Então, da união desses dois, é que nasceu a ideia de tirar o nome da capoeira profito pela lei e criar o nome de luta regional. E criar realmente uma luta brasileira fundamentada na capoeira. A capoeira do mestre Bima contribuiu muito para que a capoeira chegasse a ser um desporto, oficializado como esporte. Por quê? Primeiro, lá dentro da academia do mestre Bima, foi feito laboratório. O doutor Decanio fez uns regulamentos a pedido da Confederação Brasileira de Pugilismo, que antigamente é quem tinha capoeira sobre os senhores. E ele fez esse regulamento e enviou para lá, e foi treinado lá dentro da academia do mestre Bima. E por ser uma capoeira mais plástica, a capoeira do mestre Bima era uma capoeira mais plástica, com golpes definidos, ela se prestou mais para o esporte, se presta mais para o esporte. E influenciou muito. E essa capoeira que oficializaram como esporte, realmente é a capoeira regional. Porque são os golpes dados com definição, golpes que têm que ser aplicados, você tem que ver o resultado. E não são um golpe só mostrado. Bimba e seu estilo regional formaram muitos discípulos. Um deles segue com fidelidade a linha criada pelo mestre em 1932. Raimundo César Alves de Almeida, batizado de Itapuana Capoeira, é um filho espiritual de Bimba. A voz do mestre Itapuã e a habilidade de seus alunos mostram a cartilha da capoeira regional. Essa é a sequência de ensino do mestre Bimba. É um método que ele criou para que se aprenda a capoeira facilmente. Então é uma simulação de jogo. Nós estamos vendo aí a menina fazendo, já meia lua de frente, duas meia lua de frente armada, outra com corinha, corinha negativa e a um. Aí, meia lua de frente, meia lua de frente armada, a um cabeçada rolê. Porque essa sequência de ensino vai favorecer que o aluno desenvolva o jogo dele mais rápido. Por quê? Porque nessa sequência sentam apenas 17 golpes da capoeira. São 17 golpes que entram normalmente num jogo de capoeira. Por isso que quando se sabia essa sequência de jade cor, o mestre Bimba batizava o aluno dele, quer dizer, colocava o aluno dele em jogo. Porque ele já sabia todos os golpes necessários para jogar a capoeira. Não lutar, mas para jogar. A capoeira mudou com o mestre Bimba. Quem olha, vê um jogo duro e rápido. Mais mandinga, mais cadência, mais cheia de manhas. Assim é a capoeira angola. A tradição está guardada nesse estilo que até hoje pouco se distanciou de suas origens. Por que que durante o jogo, uma coisa que me deixou intrigar, há um jogador que de repente para à espera do... É, na verdade o que você está falando, você estava falando a respeito da chamada, né? A chamada é um importante elemento da capoeira, né? É o golpe de chamada. Quer dizer, aquele é o momento que o capoeira pode testar o outro capoeira, né? Um capoeira mais velho, que tem mais conhecimento. Talvez ele não tenha a mesma agilidade, mas em termos de malícia, de maldade. Então ele, numa chamada, ele consegue ganhar até uma pessoa mais nova, que tem muito mais agilidade. Então, que é ali na chamada, o que vale é o conhecimento, né? Então, você faz uma chamada, que são vários tipos de chamada. A chamada de frente, né? A chamada de costas, a chamada de sapinho. Então, é um movimento usado especificamente mais na capoeira angola, né? Algumas pessoas hoje em dia fazem chamada simplesmente porque vê o outro fazer. Mas existe um fundamento dentro da chamada, né? Que esse fundamento, ele é passado de acordo com o seu tempo em capoeira. É muito mais perigoso uma chamada do que o cara me dar um rabo de arraia. Porque num rabo de arraia, eu sei a maneira como eu devo defender. E na chamada, eu não sei o movimento que ele vai fazer, né? Eu tenho que estar esperando pro cara me atacar. Eu não posso atacar. Se ele fez uma chamada pra mim, existe tudo um ritual, existe todo um respeito que eu sou obrigado a respeitar. Mesmo sabendo que eu tô correndo o perigo dele fazer um movimento que vai me pegar, mas eu tenho que ser um movimento. Então, quer dizer, agora o que vai valer é todo o meu conhecimento de capoeira, né? Então, quer dizer, eu tenho que esperar o cara me atacar pra depois eu defender. Só que eu não sei o que ele vai fazer. Então, é por isso que quando você joga com uma pessoa mais antiga, que tem mais conhecimento, você tá levando desvantagem. Porque, na verdade, ele tem toda uma gama de conhecimento. Ele já fez essa chamada milhões de vezes. Ele sabe todas as maneiras que você vai sair, a maneira que você... Então, quer dizer, quando ele faz uma chamada pra você, ele já tá prevendo tudo que você pode fazer. Mestre Pastinha foi por toda a vida um guardião da capoeira tradicional. Nem o surgimento de academias, de novos golpes e de algumas regras dobraram a arte do improviso e o espírito de liberdade contidos na Angola. Pela sabedoria do mestre, muitos capoeiristas aprenderam a entender o jogo da vida. Gente como João Pequeno, um dos grandes mestres da Bahia. Como é que o seu Pastinha era, hein? Ah, seu Pastinha... Ali fora tinha a foto dele. Ele era... Era assim... Acho que ele mesmo com o meio paciente, tudo... Ele era... Ele não era gente de... De briga, nem de barulho, nem de coisa, não. Existe ainda muita discussão entre capoeira de Angola e capoeira regional? Não, não. Quer dizer, eu mesmo nunca discuti, não. Nem... E também não... É verdade. Tem a tela mesmo, né? É, não tenho visto também discussão. Não. Principalmente agora que a... A capoeira regional tá estragada mesmo. E a de Angola continua a mesma? A... Continua a mesma. Melhora ainda. Melhora ainda. O Forte de Santo Antônio, que já foi presídio em Salvador, ocupa um lugar na história da cidade. Hoje, uma cela do forte é a luz que ilumina a capoeira de João Pequeno. O Forte de Santo Antônio, que já foi presídio em São Paulo Pequeno, que já foi presídio em São Paulo Pequeno, que já foi presídio em São Paulo Pequeno. O Forte de Santo Antônio, que já foi presídio em São Paulo Pequeno, que já foi presídio em São Paulo Pequeno, que já foi presídio em São Paulo Pequeno. Na Bahia, a capoeira é uma nação forte e dividida. Angoleiros e regionais disputam o domínio nessa luta de estilos. No Rio de Janeiro, porém, as duas linhas se juntaram num só corpo. A capoeira é Brasil. Capoeira é brasileira. Então, eu cheguei à conclusão que eu não podia me prender a Angola, que me colocava um rótulo, me prendia. A regional também ficou muito limitada, não pelo mês que eu vi, mas pelos próprios alunos. Eles levaram, com uma tendência para um lado, se distanciaram um pouco da capoeira tradicional, ou capoeira angola, não sei como é que chama. E aqui no Rio, já com outra coisa assim, eu achei que eu tinha que desenvolver uma coisa completamente diferente, sem ter rótulo. Na capoeira brasileira. Há muito tempo, a capoeira carioca deixou de ser sinônimo de malandragem. Uma época marcada por gente que dominava as ruas da Lapa, com seu andar gingado e a camisa listrada. Só no século XX é que você vai ter uma tradição assim mais, digamos assim, lírica, boêmia. Quando aquela área do centro da cidade é demolida por Pereira Passos, né, e se transfere para cá a boemia. Quando a elite passa a frequentar a Lapa, a partir da República Velha, da Velha Epoca, esses homens começam a vir para cá para serem guarda-costas dessa elite, para guardar esses cabareis, você entendeu, para serem, digamos assim, liões de chácara, como é a Madame Satã. Madame Satã é a lião de chácara dessa área aqui. O tempo dos malandros já estava terminando quando o baiano Arthur Emílio desembarcou no Rio. O ano era 1951 e o mestre chegou para mostrar aos cariocas a capoeira de verdade. Eu vi uma reportagem no Revista Cruzeiro, uma luta aqui no Rio de Janeiro, calço grece contra a Cirandinha. Uma luta desigual, uma luta horrível, sangrenta. Eu achei desproporcional a capoeira, um homem de 200 quilos jogando com 1,80m, trocando soco no chão, calço em cima dele batendo. Mas capoeira não é isso, não é possível. Eu me resguardei, fiquei quieto e saí para São Paulo, fiz um desafio em São Paulo. Passei dois meses desafiando em São Paulo, limpeza qualquer lutador de qualquer modalidade contra a capoeira. Eu na capoeira. Foi que depois de dois meses apareceu um Aligard Duro, famoso lutador de luta livre, que já tinha ganho para vários alunos do mestre Bimba. Ele que era lá e quebrou a base de um, quebrou a perna de outro. Então ele aceitou o meu desafio. A luta foi travada no circo Piolim. E quando eu entrei no ringue, fui muito maltratado, muito hostilizado, entendeu? Por quê? Baiano não é isso, capoeira não tem valor nenhum. Como é que capoeira ganha? Como é que capoeira vai ganhar rebolando? Não tem condição. Quem rebola não ganha nada, entendeu? E eu entrei no ringue, recebi ovo da cabeça, chute, pontapé, fui cuspido, entendeu? Aí eu entrei no ringue com a fé, a vibração foi estava. Quando eu gritei, o rapaz tremeu, tremeu e caiu. Tremeu e caiu, mas eu podia chutar, acabar a luta ali mesmo. Quando ele levantasse, reinou silêncio total. Foi um circo, circo Piolim. Silêncio total. Ele levantou, liquidei a luta. Silêncio total, todo mundo de cabeça abaixo. Por causa de Arthur Emílio, a capoeira passou a ser um centro das atenções. Jornal, revista, televisão e até o cinema entraram no jogo da luta inventada pelos escravos. Fazia show de televisão, fazia show na rua, entendeu? Eu estava em Nova Iorque, acabava o show, fazia show lá no bar, ia para o Barra de Arle, ia para Washington, mostrar a capoeira, né? Aí o cara machado gostou, me chamava, Carlos Manga também, show com o Carlos Manga, fiz show e muitos teatros. E eu no show ia como artista e massagista das garotas bonitas. Fiz um dólar isso daí, fiz vários artistas americanos, né? Chegava na camara e dizia, tu vai, ninho de massagem, ninho de massagem. Eu fazia massagem nela, entendeu? Isso cobra num dó numa massagem, naquela ocasião. A capoeira foi muito mais além do tom de comédia de massagista de madame. Se transformou numa personagem valente e considerada na história do cinema brasileiro. Um pedaço de arame, uma cabaça e uma beriba. Daqui a pouco, os sons que enfeitiçam a capoeira. Verdadeiro mestre. Sem o som do berimbau, não existiria a coragem que corre no sangue da raça negra. Só o berimbau foi capaz de transformar toda a história de um povo oprimido em alegria. E até hoje, a música do berimbau guarda o som de zumbi na dança da liberdade. Fora das telas do cinema, a capoeira levada ao Rio de Janeiro por Arthur Emílio avançou pela cidade. O mestre baiano criou a primeira academia carioca em 1955, no distante bairro de Bom Sucesso. Mas logo, o jogo se mudou do subúrbio para a zona sul e os jovens da classe média entraram na roda. Quando chegou em 1970, nós aqui no Rio de Janeiro, que eram garotões de 23 anos, a gente tinha mais aluno, mais dinheiro, mais status a nível nacional do que os grandes mestres da Bahia. E o grupo Senzala apareceu nesse momento. E dois ou três anos depois, eles já estavam com sucesso imenso, que eram um grupo de classe média, alguns de classe média alta, todo mundo estava se preparando para entrar na universidade. Então, tinha uma aceitação muito maior que o capoeirista tradicional, que era negro, que vinha das classes sociais economicamente desfavorecidas. Então, aquela garotada bem nutrida, bonita, todo mundo uniformizado, malhando. Tinha uma aceitação muito grande por parte da sociedade e por parte da mídia. O Senzala ultrapassou os limites da academia e virou um movimento, que resistiu e se fixou no tempo. Mais recente, com dez anos de existência, o Abadá é outro grupo que usa a capoeira como filosofia.